É o FG original, se não conhece já ouviu falar Respeita, respeita Diretamente, restante, love fuck E se eu te contar minha história, nem sei como tu vai reagir Quantos me viraram as costas, quantos tacaram pedra em mim Quantas vezes pensei em desistir, e sem forças pra continuar Mas jurei a Deus que eu não seria fraco e com Deus eu não posso falhar Quantas portas fechou na minha cara, mas não parei no meio do caminho Se eu tivesse parado, voltava do zero e seria só tempo perdido E que letra por letra, escrevi sem caneta que um dia iria chegar Alô mãe, chegou a hora, olha o que eu prometo pra senhora Um carro e uma goma da hora, não chora mais de veneno, só chora de realizar Realizando o que eu sempre quis, é minha mãezinha, meus irmãos felizes É minha família bem, isso é tudo pra mim Alô pai, alô mãe, manda a conta pra mim Que eu vou depositar aquele dinheiro que eu prometi Uma goma de boy pra nós forgar e curtir Minha felicidade é ver vocês felizes Alô pai, alô mãe, manda a conta pra mim Que eu vou depositar aquele dinheiro que eu prometi Uma goma de boy pra nós forgar e curtir Minha felicidade é ver vocês felizes Minha felicidade é ver vocês felizes Alô pai, alô mãe Alô pai, alô mãe Manda a conta pra mim que eu vou depositar aquele dinheiro lá, tá bom? Te amo Você te conta a minha história Nem sei como tu vai reagir Quantos me viraram as costas Quantos tacaram pedra em mim Quantas vezes pensei em desistir E sem forças pra continuar Mas jurei a Deus que eu não seria fraco E com Deus eu não posso falhar Quantas portas fechou na minha cara Mas não parei no meio do caminho Se eu tivesse parado, voltava do sério Seria só tempo perdido É que letra do litro escrevi sem caneta Que o dia iria chegar Alô mãe, chegou a hora Olha o que eu prometo pra senhora Um carro e uma goma da hora Não chora mais de veneno, só chora de realizar Realizando o que eu sempre quis Alô pai, alô mãe, manda a conta pra mim Que eu vou depositar aquele dinheiro que eu prometi Uma goma de boy pra nós forgar e curtir Minha felicidade é ver vocês feliz Alô pai, alô mãe, manda a conta pra mim Que eu vou depositar aquele dinheiro que eu prometi Uma goma de boy pra nós forgar e curtir Minha felicidade é ver vocês feliz Minha felicidade é ver vocês feliz Alô pai, alô mãe Alô pai, alô mãe, manda a conta pra mim Que eu vou depositar aquele dinheiro lá, tá bom? Te amo Alô pai, alô mãe